Forno Sedan, na Cerâmica Santa Fé, composição, núcleo de tecnologia cerâmica, coordenação de queima, núcleo de tecnologia cerâmica, na pessoa de Alisson Lima, olha aqui que uniformidade de queima, ó, 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 aqui não produzimos queima com aparência de dálmata, a uniformidade aqui é 100%, olha aí, desde a parte superior até a parte inferior, ok?